É da fêmea que vem a experiência, é dela que vem a conta, é dela que vem o avanço ali da arma, entendeu? É importante se aproveitar as oportunidades no jogo. Eu achei que não ia deitar, a calda branquinha estava bem no canto, tem dois alças aqui, eu vou garantir e vou lá. A gente pode abater uma fêmea malhada essas horas ou pedir muita coisa galera? Mas já? Para vocês que gostam dos raros, o Elite não dispensa a semios, machos e nem nada apareceu. Toma bala. Beleza? Pelo menos nessa reserva aqui eu posso matar tudo. Esse comentário que eu fiz aí, o Akuma, nem é para repreender não, mas para a gente esclarecer um ponto que hoje o pessoal chega aqui no The Hunter com uma visão de que tem que ganhar dinheiro a qualquer custo. Não é assim que funciona, entendeu? Então assim, você é um caçador, você está chegando, o teu primeiro desafio é completar pelo menos mil abaixo de cada espécie e pelo menos mil abaixo de cada calibre. Então você precisa se conscientizar de estar preparado para aproveitar ao máximo as oportunidades, né? As oportunidades que eu achei aquela fêmeazinha ali, a gente está aqui no mapa, né? Já andei para ali, sou cinza aqui, tá galera? Já saí da casa, rodei, fiz alguns abates ali ajudando os companheiros aqui na questão das missões, né? Essa é uma caçada para ajudar os companheiros no abaixo do viado de calda branca que eles precisam para a missão final, né? 4.400 metros rodados, pelo menos 11 abates confirmados, tem mais um caído aqui, ó. E aí de repente surge aquela fêmea, então é a oportunidade que a gente tem. Ao contrário do que os companheiros aí dizem, ah, eu caço há 10 anos no derrante, não acho um raro. Se caçasse, né? Se abater os animais, vão aparecer os raros, vão aparecer os grandes, vão aparecer tudo. Porque vai ocorrer a atualização, né? A renovação das espécies no mapa. Se você está caçando, ah, não, eu quero caçar dinheiro, eu só quero caçar missão, eu só vim aqui para abater um animal, esquece isso aí, entendeu? O abate é o que te traz o resultado no jogo. Como que eu ia fazer um tiro desse de coração ou uma placa de pulmão se eu não tivesse uma experiência antes, né? Se eu não tivesse praticado antes no animal menor, uma outra arma e coisa e tal, entendeu? Se eu não tivesse elevado a habilidade da minha arma, se eu não tivesse um conhecimento do uso, né? do equipamento, da melhor escopo, da distância, tudo isso. Então, é do abate, né? Que vem o fruto aqui no clássico. Sempre que você está caçando, esteja atento às oportunidades aí. O Akuma já bateu muito desses raros aqui no derrame, companheiro Akuma? Não, o que eu acabo fazendo muito é perdendo, porque normalmente os raros, que eu acho, são normalmente pequenos. Um dos dois aves que eu achei no mesmo mapa, um atrás do outro, foi dois coelhos. Um era albino e outro era melânico. Aquele preto, eu não lembro o nome. Melânico, tá correto. Melânico, tá. Outro é pretinho, tipo, coelho eu não tenho muita experiência de caça. E você não abateu o coelho ou não sabia que era raro? Eu tentei, né? Atirei nos bichos aqui. Não pegou, tava muito longe. Eu tentei chegar mais perto porque eles começavam a se afastar. Um tinha me notado fugiu. Quando eu vi o outro, eu falei, vou tentar. Atirei mais nada. Então, é nesse sentido que eu tô falando, entendeu? A experiência de caça. E qual experiência? A experiência de você abater o animal, entendeu? É nesse sentido que eu tava colocando. Mas é assim mesmo. Companheiro Karen Henrique, o que você acha dos raros aí na caçada, companheiro? Já tem alguns aí, pendurados aí? Já tem um trofilódio ou ainda não? Não, ainda não tenho, não, trofilódio não. Mas é sempre bom, né? Se eu conseguir pegar um bicho desse aí na caçada, né? Tá certo. Ah, aqui é uma femezinha malhada, né? Por isso que eu não ofereci pra vocês. É uma femezinha de cauda branca malhada. Então, né? Se fosse um outro animal aí, um não típico, coisa e tal. Certamente eu teria oferecido, entendeu? Porque o máximo de raridade que eu cheguei a pegar foi um... Quase um ring score. Ficou faltando, pô, um pouco. Um... Um elk. Quase na pontuação máxima. Sim, eu vou ter que abandonar o... A pista de caudinha branca macho que eu tava... Por causa dessa aqui. Eu achei. Eu achei um... É um negócio errado. Seu pulmão, coração... Cadê a bicha? Tem alguma coisa errada. Fica, deixa, deixa. Ah, tá aqui. Beleza? E o companheiro Gabriel tá sem microfone. O companheiro Zé Gabriel, o que que você acha, Zé Gabriel? Dá uma malhadinha aí. Ontem a gente veio aqui ajudar o companheiro nessa missão aqui. Era o Gaspar, não era o Gaspar que a gente veio ajudar ontem? Na missão anterior. Cadê? Ó. Foi o Gaspar que a gente veio ajudar aqui ontem nas missões anteriores dele que tava travada. E aí peguei aí um... Um não típico, né? Que nós fomos hoje aí. Domingão. Agora, ó. Tá aí. Um... Uma femezinha abatida a 270 metros, tá? Não tava perto, não. A pia é boa de uma malhada, tá? É uma femezinha de calda branca, corpo, pulmão e homoplata. A 270 metros. Pra alegria da criançada. Finalmente achei um rastro. E é um rastro de um grupo de elfo macho. Aparentemente são grandes. Boa sorte. Tá aqui a malhadinha. Pra alegria das crianças. Fome. Palha assim, né? Tempo deixar um... Um genes aí na conta. Pra gente poder empalhar os bichos. Cadê tu, Zé Gabriel? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.